E olha só, tem uma super programação para a chegada de 2023, né? Em Aracaju, inclusive, nós estaremos aí, né, pra falar agora de uma dessas atrações que vai acontecer lá no Reibit Lounge Bar, um Réveillon, inclusive, Pé na Areia, que promete. Quem tem mais informações é ele, nosso querido repórter Lohan Lima, que está lá ao vivaço, meu amigo, tá curtindo aí, né, esse solzão do verão. É isso mesmo, minha amiga Jaqueline Cruz, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está acompanhando a programação da TV do Sergipanos na nossa revista eletrônica. E olha, o negócio é o seguinte, nesse cenário paradisíaco, né, cenário paradisíaco aqui do Reibit Bar Lounge. A gente está mostrando pra vocês agora um pouco dessa estrutura, porque é uma programação do Reibit que está trazendo aí grandes atrações e, claro, também uma experiência muito bacana pra você que quer entrar o 2023 com o pé direito. Pois é, essa programação do Réveillon, que vai contar aí com o Doutor Coruja, vai ter banda baile, vai ter o DJ Felipe Carneiro, enfim, uma programação especial. Aqui o Kesley está junto comigo, vai mostrar um pouquinho da estrutura, essa grande estrutura está sendo montada. O Reibit, Reibit Bar Lounge, ele já é um espaço muito bacana, que a galera já costuma vir curtir e muito, né, não só no verão, mas também em qualquer período do ano, com espaços onde o conforto está acima de todos os objetivos. Mas, olha, esse espaço aqui é onde vai acontecer essa grande programação de Réveillon. E, ó, eu prometo, prometo a você dizer o negócio que nesse espaço a gente vai ter aqui grandes atrações, vai ter gente bonita, vai ter ele também que é all inclusive, ou seja, você vai ter bebida, você vai ter comida de muita qualidade, claro, pra você saborear e aproveitar todo esse espaço, começando o 2023 com tudo. Então, excelente opção. Daqui a pouquinho eu vou estar trazendo aqui, daqui a pouquinho eu vou estar trazendo aqui a organização desse grande Réveillon pra poder falar um pouco mais sobre todos esses detalhes e como é que faz pra você também participar. Claro, todo mundo quer estar nesse Réveillon maravilhoso aqui do Reibit Bar Lounge, tá bom? Então, daqui a pouquinho, minha amiga Jaqueline Cruz, eu vou estar voltando pra mostrar um pouquinho também sobre outras atrações e também um lado da culinária, porque eu acho que a culinária faz parte desse lugar que com certeza você vai adorar. Olha aí, olha aí, porque vocês não me colocam pra ir pra esses links? Quer dizer que ele vai mostrar a culinária. Tá junto com o Kessler aí, né? Trabalho difícil esse. Olha, ele volta já já. Acho que ele não conseguiu me ouvir. Tá bom, ele tá curtindo lá. Ele e o Kessler juntos já sabem que já já não vai faltar a culinária, né? Se você que está acompanhando a nossa programação aí, olha só. Nós vamos agora voltar ao Reibit pra falar do Super Réveillon 2023. Não é isso? Vamos lá, Lohan! E aí? Ó, minha amiga, tô por aqui, né? Sombra, água fresca, né? Porque com essa água de coco maravilhosa aqui do Reibit e, claro, muito bem acompanhada aqui com a Rita Dantas, que é a organizadora desse Réveillon maravilhoso aqui, ó. Pensa num Réveillon maravilhoso na beira da praia. É o pé na areia com toda a estrutura que a gente já mostrou no início. Vamos mostrar daqui a pouquinho, reforçando pra vocês. A Rita vai falar sobre esse grande Réveillon que promete. Claro, a expectativa tá lá em cima, né, Rita? Com certeza, Lohan. Mais um ano, né? Virando, né? O ano aqui no Reibit já é o segundo ano que nós realizamos esse Réveillon aqui no Reibit Lounge e a expectativa é grande, né? As mesas têm sido procuradas, né? O estabelecimento, a venda tá muito boa. Temos 75% das vendas já, garantia. Tem que correr, né? Tem que correr, né? Pé na areia, toda a estrutura, né? Um buffet, inclusive, bebidas, bebidas, bebidas ou comidas. Com as atrações, né? O Doutor Coruja, Banda Bali, teremos também o DJ, DJ Felipe Carneiro. E a procura tá grande, né? Então você que tá em casa, assistindo aí o nosso programa, se liga porque é uma excelente opção de Réveillon. Falar um pouquinho sobre essa estrutura, Rita, que tá muito bacana. Sim, então. A estrutura já vem sendo montada desde a semana passada, né? Tá quase 70% da estrutura pronta. Estamos finalizando aí a estrutura no sábado, né? No início da tarde, provavelmente. E quem ainda tá em dúvida, não tem pra onde ir, quem vai curtir o Réveillon em Aracaju ou quem tá vindo visitar o nosso estado, A casa tá aberta, é o melhor Réveillon da nossa cidade. Então corre pra cá. Temos algumas mesas ainda disponíveis, ingressos a partir de 800 reais. E é isso aí, é curtir o nosso Réveillon. Então, 2023 pé na areia, com muito amor, muita paz, muita prosperidade e muita luz. O Rebite tem isso aqui, de você ter esse lance do pé na areia, sentir essa brisa do mar, que já é, em qualquer época do ano eu tô aqui no Rebite. Agora, me diz uma coisa, pra o Réveillon é mais especial? Com certeza, com certeza. A energia do mar, da natureza, esse clima aqui caloroso, que o nosso estado oferece, as belas praias, o mar. E o Rebite, ele é um estabelecimento do nosso querido Jadilson Silva, que hoje o Jadilson tem 18 anos no mercado, né, do grupo Rei da Sopa. Nós temos três estabelecimentos na cidade, quatro, na verdade, com três do Rei da Sopa, no Garcia, Sol Nascente, Passarela do Caranguejo, onde também vai ter o Réveillon lá na Passarela, no Rei da Sopa. Então, assim, tem a opção da pessoa escolher Pé na Areia, aqui no Rebite, e o Rei da Sopa na Passarela, onde vai haver também grandes shows. Então, são várias opções pra todo mundo curtir? São várias opções. Quem quer o All Inclusive corre pro Rei Bite, quem quer curtir o Réveillon da Praia, da Orla de Atalaia, corre pro Rei da Sopa. É uma experiência incrível pra quem nunca curtiu o Réveillon Pé na Areia. E estamos aqui à disposição de todos os clientes, pra quem ainda não conhece a casa, vir conhecer a casa. E melhor ainda, conhecer a casa no clima de Réveillon, né, pra dar boas novas a 2023. Você já pode observar toda essa estrutura aqui. Porém, você vem aqui, né, durante o dia já é, ó, musical vivo, a galera curtindo, aproveitando todo esse clima praeiro aqui do Rei Bite. Imagina como é que vai ser também lá, como é que vai ser no Réveillon, esse super Réveillon, que como atrações que vão estar aqui, Doutor Coruja, Banda Baile, DJ Felipe Carneiro. Então, faz um convite, Rita Dantas, pra quem tá aí assistindo o nosso programa, pra vir pro Réveillon do Rei Bite. Alô, você que ainda não escolheu onde vai passar a sua virada de 2023. Corre pro Rei Bite, que ainda temos 15% das mesas disponíveis. Eu garanto que vocês não irão se arrepender. Réveillon Penareia, é aqui no Rei Bite Lounge. Eita, coisa boa. Minha amiga Jaqueline Cruz, o negócio é o seguinte, o coco tá grande aqui, você parece esse coco pra mim, mas é, assim, é pra você... Penareia! É o tamanho do repórter, entendeu, né? Aí, eu vou tomar água de coco, entendeu? Tá assim só o clima. E aí, você fica até aí que eu fico aqui. Olha aí. Tá, né, tá bom, né? Tá, tá muito difícil o seu trabalho, Lohan. Eu tô aqui, é com pena de você, nesse trabalho aí, né, gente? Muito difícil. Sentadinho, perto do mar, né, num bate-papo, tomando água de coco gelado. Tá demais, não é verdade? Muitíssimo obrigada, querido Lohan Lima. Vale a pena pra você que está acompanhando aí a nossa programação, tá bom? Obrigada, Lohan. Obrigada, Rita. Muito obrigado, minha amiga. E só pra finalizar, reforçando os ingressos aí disponíveis, fala um pouquinho sobre os ingressos. Os ingressos, nós temos mesas, temos individual e mesas a partir de, pra duas pessoas, né, duas, quatro, seis, oito. Cabe todo mundo, toda a família, os amigos. Tem disponível pra todos os gostos e todo o tamanho da família. É, isso aí. Então entra em contato. Quem for vir sozinho, corre também pra cá, garanto que sozinho não vai passar 2023. Que coisa boa. Que coisa boa. Minha amiga Jaqueline Cruz, ó, um beijo pra você e todo mundo aí no estúdio. Beijo, tchau. Ele e Kessler estão sofrendo demais. Então, obrigada. E olha só que ótima sugestão, né? Beijo, tchau.